Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia, mas antes de começar, aquele aviso esperto e bem rápido, link aqui na descrição e também num comentário fixado para quem tem interesse em ganhar dinheiro pela internet com marketing digital. Então se você quer ganhar dinheiro sem pegar trânsito, sem sair de casa, sem ter chefe e ganhar inclusive muito dinheiro, muito a mais do que você pode ganhar no emprego fixo às vezes, dá uma olhada aí no link e confere. Vê o que as pessoas falaram, vê os testemunhos, tem um monte de gente que fez o curso, inclusive aqui no canal também tem gente que já fez, então dá uma olhada lá, não perde essa oportunidade e bora lá para as notícias. A primeira notícia tem a ver com aquela confusão, aquela discussão na verdade no Twitter entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, aconteceu recentemente, então eu falei aqui num vídeo já, só que aí o Nate Diaz entrou também nessa discussão lá no Twitter e o Nate Diaz postou dizendo que deu uma porrada aí na cabeça do Khabib, então ele se referiu a uma confusão que aconteceu com o Khabib em 2015 nos bastidores do WSOF, então WSOF, enfim, cada um chama de um jeito, né? WSOF. E o que aconteceu naquela discussão, né? Pelo que tem no vídeo, dá para ver o Nick Diaz, irmão do Nate Diaz que também estava ali, tacou uma garrafa ali na direção do Khabib, parece que eles discutiram, tiveram alguma desavença ali, parece que tem a ver também com aquela notícia que teve na época de que o Dan White disse que o Nate Diaz não teria aceito uma luta com o Khabib, que era para ter rolado naquela época, enfim, teve alguma discussão e aí teve essa confusão também, então no vídeo depois dessa história da garrafa aí também dá para ver que teve uma confusão ali entre as equipes, entre aspas, né? Mas teve gente ali da segurança, teve gente do lado do Khabib, gente do lado do Nate Diaz, enfim, teve uma confusão meio generalizada ali e aí o Nate Diaz foi no Twitter e postou na postagem, em resposta ali à postagem do Khabib, onde ele fala do Conor McGregor, né? Que era uma discussão entre os dois, né? E aí entrou o terceiro, que é o Nate Diaz, e ele falou, dê uma porrada na sua cabeça e seu time não fez nada, vivam com isso, covardes. Essa foi a postagem aí do Nate Diaz no Twitter, né? O tweet respondendo o tweet do Khabib, e aí depois o Khabib viu isso, claro, e respondeu, ele falou, você se escondeu atrás dos seguranças e fugiu, covarde, isso está em vídeo, nós acabamos com o seu time naquele dia. Então aí o Khabib, além de ter postado essa resposta, ele colocou ali o vídeo onde realmente tem uma confusão meio que generalizada ali, né? Então teve só isso, só essas duas postagens, né? O Nate Diaz não luta desde 2016, desde agosto de 2016, quando ele perdeu a revanche para o Conor McGregor, e o Khabib aí continuou com o seu cinturão. Então teve essa discussão, no final das contas parece que era uma discussão entre Conor e Khabib, como eu disse, meio que para preparar um terreno ali, uma promovida já para revanche entre eles, que eu não duvido mais que aconteça. E o Nate Diaz acho que quis se manter ali valorizado também nos holofotes, né? Ele é um cara que também é bastante polêmico. Foi ali também deixar o comentário dele, trazer à tona aí essa história lá de 2015 para também se manter ativo, quem sabe ele não consegue uma luta com um dos dois, ou quem sabe ele não pega algum top ali também, etc, né? Mas o Nate Diaz e o Nick Diaz, os irmãos aí, eles são meio doidos da cabeça, né? Às vezes os caras parecem que estão provocando para lutar, mas depois falam que não querem lutar, mas depois querem lutar, então os caras são meio doidos aí. Mas eu gosto bastante do Nate Diaz, eu queria que ele lutasse, eu gosto do estilo dele, eu acho bastante interessante e às vezes até engraçado a postura como ele luta, né? Mas eu acho que o mais provável aí do cenário entre os três é Conor e Khabib, né? Do que o Nate Diaz chegar aí no final das contas. Mas bora lá para a próxima notícia que é sobre brasileira agora, Jéssica Batistaca, ela que enfrenta a Rosina Mayunas aqui no Brasil no dia 11 de maio, ela apareceu nas bolsas de apostas como favorita, então a atual campeã está como zebra. Às vezes acontece do campeão estar como zebra nas bolsas, mas realmente é bastante difícil, não é comum, né? Mas a Rosina Mayunas, para ela sim é comum, né? Porque contra a Ioana, ela era zebra quando estava como desafiante, a Rosina Mayunas, depois que ela se tornou campeã na revanche, que aí eu dei o palpite aqui no canal, que eu achava ela favorita, as bolsas achavam ela zebra de novo, mesmo ela sendo campeã, mas ela foi e venceu de novo. Então todas as vezes que ela estava como zebra, ela acabou vencendo, né? Então você fica naquela, né? Ela é zebra contra a Jéssica Batistaca, mas será que quer dizer alguma coisa, né? Enfim, as duas se enfrentam aí no dia 11 de maio aqui no Brasil. A Jéssica Batistaca, por outro lado também, quando ficou como favorita, acabou vencendo. Quando ficou como zebra também acabou vencendo. Então as bolsas indicarem uma coisa não quer dizer necessariamente que vai se concretizar, simplesmente tem a ver ali com a possibilidade que as pessoas que apostam estão arriscando, né? Então a Jéssica Batistaca aparece como favorita, a luta é a primeira vez em que a Rosina Mayunas vai lutar fora dos Estados Unidos, então a primeira vez que ela vai lutar fora, inclusive vai ser no Brasil, que é na casa da Jéssica Batistaca. Então eu acho que a Jéssica Batistaca tem um jogo muito bom contra a Rosina Mayunas, vai lutar em casa, então vai ter aquela pressão bem forte ali da torcida. A Rosina Mayunas, eu não sei se já está bem de cabeça ali, né? Parece que ela estava com um psicológico meio ruim e tal, por conta do atentado lá do Conor, etc. Se ela ainda estiver com um psicológico fraco, ainda com a torcida gritando, aquela pressão, a Jéssica Batistaca, que é uma atleta muito forte, que também gosta de andar para cima, gosta de botar pressão, gosta de usar a força bruta para colocar para baixo, gosta da trocação meio que franca ali também. Então realmente é uma luta bem complicada para a Rosina Mayunas, mas a Rose, por outro lado, também tem algumas características que favorecem ela, né? Ela tem a trocação muito técnica, né? Ela é muito boa na trocação, muito boa com as mãos, a gente viu o que ela fez aí recentemente. Ela se movimenta muito bem, ela consegue ali cortar bem os ângulos, enfim. Ela é uma atleta muito boa, muito capacitada também no jogo de luta agarrada, também tem boas características, mas realmente a Jéssica Batistaca também tem um jiu-jitsu de nível. Então, enfim, é uma luta realmente muito interessante, onde a gente vai ter uma atleta, em teoria, mais técnica, às vezes até um pouco mais rápida ali, se movimenta com mais leveza, e do outro lado a gente vai ter um tanquinho de guerra, que é a Jéssica Batistaca. Apesar de pequenininha, ela é bastante forte e bastante agressiva, né? Gosta de caminhar para cima, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Nas bolsas está dando aí Jéssica Batistaca, então favoritismo para o título, mais um título da categoria feminina para o Brasil, né? Espero que esse favoritismo se concretize. Eu não sei, não. Eu estou um pouco em dúvida ainda. Eu não sei se a Jéssica vence ou se a Rose vence. Para mim é uma luta muito parelha. Eu acho que realmente é bem complicada para a Rose Namayunas, mais do que foi a Ioana, né? Enfim, eu acho que eu concordo um pouco com as bolsas. Eu acho que a Jéssica é favorita. Eu acho que a pressão ali da torcida e a pressão que ela vai colocar na Rose, eu acho que a Rose vai acabar afinando aí. Eu acho que se a luta não fosse no Brasil, principalmente, ia adiantar. Não sei se a Rose vai ter cabeça ali para aguentar a pressão da torcida e da própria Jéssica. Eu acho que a Jéssica ainda mais valendo cinturão de novo. Eu acho que ela vai com tanta vontade ali, que realmente se ela tomar cuidado só para não tomar muita porrada de graça, eu acho que ela acaba levando. E bora aí para a próxima notícia, uma notícia rápida. A diferença física entre o TJ de Lachol e o Henry Serrudo chamou muito a atenção, né? Eu vi a foto e depois acabei vendo aqui a notícia de novo, né? Onde tem as duas fotos aí, então eles vão se enfrentar no próximo UFC, né? Que acontece no próximo sábado, o primeiro UFC do ano de 2019. E valendo o cinturão peso mosca, né? Que é o cinturão do Henry Serrudo e não o cinturão do TJ de Lachol. Só que o que acontece, né? O Henry Serrudo é um cara que já luta ali na categoria peso mosca, lutou com o Dimitri Johnson e perdeu a primeira vez. Na segunda conseguiu quebrar aí, né? Parar o Dimitri Johnson, né? Interromper o recorde do Dimitri Johnson. E aí o Dimitri Johnson saiu do evento, então não vai ter essa terceira luta, né? Mas enfim, um cara já está acostumado com a categoria peso mosca e o outro é o campeão peso galo, que é o TJ de Lachol, que vai ter que descer. Então como vocês podem ver aí pela foto, o campeão peso galo, TJ de Lachol, está bastante magro, né? Os braços ali bastante secos, já está com o abdômen bastante também trincado. Só que ele ainda precisa perder peso, então realmente chama a atenção porque o TJ de Lachol geralmente não fica dessa forma, né? Fisicamente aí para as lutas. E do outro lado a gente já consegue ver o Henry Serrudo, como ele está forte, né? Falar grande é meio complicado, porque ele não é grande, né? Ele é bem pequenininho, mas assim, de largura aí na foto, ele realmente parece um monstrinho, né? Está com os braços muito maiores, o peito em si, enfim, o corpo dele está completamente diferente do de Lachol. Isso não quer dizer necessariamente que vai ter vantagem ou não e etc, né? Isso é bem relativo, mas visualmente chama bastante atenção. E eu falo do físico não necessariamente fazer diferença, porque a gente já viu várias vezes caras que não tinham definição alguma muscular ou às vezes até não tinham braço grande, né? Do tipo, e os caras batem pesado, os caras são técnicos, os caras são fortes. Então, enfim, não quer dizer muita coisa, né? Em relação à força, inclusive, a gente pode pegar o Daniel Courmier que não tem nem um pouco de músculo visível ali e o cara tem uma força absurda, né? E a gente pode pegar caras ali que também não necessariamente têm um braço muito grande, como é o caso do Roy Nelson, por exemplo, né? Tem um bracinho ali normal, fininho, e o cara dá uma paulada num soco, né? Que realmente nocauteia qualquer um. Então, é meio relativo, mas é claro, isso demonstra o desgaste físico aí dos dois, né? Então, o de Lachol realmente está bem mais seco aí do que o Henry Cerrudo, né? E agora vamos para o complemento, que na verdade não é uma notícia, mas eu falei que ia fazer um vídeo trazendo o top de vocês, né? O top 10 de vocês das atletas mais bonitas do UFC. Eu fiz o meu top 10. Não deixei alguns nomes na minha lista, porque eu realmente não achava que faria parte, né? Mas muita gente, inclusive a maioria, falou desses nomes que eu acabei deixando de fora. Não é que eu esqueci, é que eu simplesmente não achava mais bonita mesmo. Mas enfim, eu vou trazer aqui rapidamente para vocês o top 10 mais votado aqui na aba comunidade do canal. Vocês escolheram, né? Só tem um nome aqui que não está, que eu já vou falar primeiro logo de cara. Não sei por que não está, porque muita gente falou, mas eu vou trazer aqui esse nome logo de cara, que é a Michelle Watterson. Então, esse nome não está no top 10 que o Anderson Kleber, inscrito aqui do canal, pôs e 60 pessoas deram like, né? Mas eu já vou trazer esse nome, porque muita gente fala dela, inclusive colocou ela como primeira do ranking e tal. Então, já estou trazendo a Michelle Watterson aí. Aí na décima posição, esse top 10 mais votado, né? Que vocês colocaram aqui. Temos a Thalita Bernardo na posição de número 10, a Poliana Botelho na posição de número 9, a Cláudia Gadelha na posição de número 8, na posição de número 7 temos a Ritter Hard, na posição de número 6 a Jessica Rose Clark, na posição de número 5 Valentina Shevchenko, na posição de número 4 a Megan Anderson, na posição de número 3, aquela que eu falei a notícia agora há pouco, Rosina Mayunas, na posição de número 2 a recém-chegada no UFC Ariane Lipsky, e agora na posição de número 1, acho que o nome mais comentado de todos aí no vídeo, Mackenzie Dernay. Então, Mackenzie Dernay na posição de número 1. Então, nessa lista não teve a Michelle Watterson e a primeira posição que eu coloquei, que foi a Rachel Ostović. Mas, enfim, um top 10 também bastante legal e teve mais um nome muito comentado, que também não estava aqui, que foi a Paige Van Zan. Muita gente falou da Paige Van Zan, eu não coloquei porque eu também não acho ela, tudo isso. Mas, enfim, muita gente comentou, então está aí também, citei aqui a Paige Van Zan. Então, na verdade, era um top 10 de vocês que eu ia trazer. Eu trouxe aqui 13, 14 lutadoras. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam das notícias e também das meninas aqui que eu trouxe a vontade do povo. Então, a vontade do povo, os nomes escolhidos por vocês apareceu aqui no vídeo, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, que também ajuda demais. E de conferir o link aí na descrição ou também no comentário fixado. Vocês escolhem, beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.